Música Vamos lá, minha amiga, meu amigo, estudar e aprofundar o nosso tema José Contreiras, Autonomia dos Professores. Nessa segunda parte, vamos entender qual é o conceito da autonomia. Vamos que vamos! José Contreiras traz para nós o tema da autonomia dos professores. Nós vimos que a autonomia é referida a dois conceitos, a profissionalidade e a profissionalização. A partir do estudo da profissionalidade, quando Contreiras estabelece três modelos de professores, quais são? Especialista técnico, profissional reflexivo e intelectual crítico. Ele faz uma composição desse modelo, uma análise, a partir de três componentes. A obrigação moral, o compromisso com a comunidade e a competência profissional. Uma vez estabelecida essa diferenciação entre os modelos, nós já entendemos que esses modelos não são isolados. Na prática, professores que mesclam os modelos e, conforme a sua atitude, vão deslizar, vão deslanchar a partir de um outro modelo. Mas o que nos interessa agora é entender como a concepção de autonomia vai se desdobrar a partir da visão da profissionalidade. Para o especialista técnico, o que é autonomia? Autonomia é um status, então ele se enche e diz assim, eu sou bambambam da minha matéria, da minha disciplina. Ou um atributo, eu sou autônomo, tenho autonomia de cátedra. Aí enche o peito e vai. Essa é a visão principal da autonomia para o especialista técnico. Por outro lado, essa autonomia decorre e tem como consequência uma autoridade unilateral do especialista. Em geral, o especialista é aquele que diz, eu sei e você não sabe. Ele se impõe por uma autoridade, muitas vezes com autoritarismo, aqui quem manda sou eu no meu campo de conhecimento. Outra característica da autonomia do especialista técnico é a não ingerência. Como ele assume a obrigação moral do sistema sem questionar, então ele diz assim, olha, a partir desse momento da minha sala de aula, da minha matéria, da minha disciplina, eu comando e não há por que ter ingerência de outros atores ou sujeitos sociais no meu trabalho, na minha atuação. Contreiras afirma, essa autonomia do especialista técnico, ela é ilusória. Por que que ilusória? Porque depende das diretrizes técnicas que ele assume, sem questionamento, lá do sistema, do ministério, da secretaria, e ao mesmo tempo ele é insensível para dilemas e não consegue, como nós vimos na sua competência profissional, não consegue dar respostas às situações que escapem ao seu procedimento padrão. Portanto, ele fica ali restrito ao campo da sua disciplina, não consegue perceber que o aluno mudou e que também as situações precisam ser entendidas de uma outra forma. Como é a concepção de autonomia para o profissional reflexivo? Como ele tem uma obrigação moral referida a valores, a valores da sociedade, o profissional reflexivo assume a autonomia como uma responsabilidade moral que ele assume pessoalmente. Ele considera os pontos de vista das outras pessoas, mas quem é o detentor da obrigação moral e da responsabilidade é ele mesmo enquanto profissional. Nesse caso, há uma interdependência, há um equilíbrio do juízo e da responsabilidade social. Há uma independência do julgamento com a responsabilidade, porém, há uma interdependência entre a obrigação moral e a sua atuação profissional. Mas isso é do ponto de vista do sistema de normas socialmente aceito. E como que esse profissional reflexivo atua? Ele resolve de uma maneira criativa as situações problema para a realização prática das pretensões educativas. Em geral, hoje se afirma que uma pessoa que é criativa dificilmente lida bem com as normas, com procedimentos padrão. Por isso, há uma diferença aqui entre o especialista técnico e o profissional reflexivo. Ou seja, ou ele é criativo ou ele é obediente às normas. O pensamento inquieto é algo muito presente nesse profissional reflexivo, mas não há um padrão rígido nessa colocação. São modelos para entender a realidade. Dificilmente a gente encontra um professor que seja puro no sentido de ser totalmente reflexivo. E o intelectual crítico? Qual é a sua concepção de autonomia? Autonomia como emancipação. Como ele está inserido em movimentos sociais em luta pela educação, ele vai buscar a sua atuação profissional como libertação social das opressões. Ele reconhece o sistema como opressor, ele não aceita como o profissional reflexivo os valores como dados, mas ele vai buscar questionar e buscar também superar distorções ideológicas e as contradições existentes entre o sistema de ensino, as políticas educacionais e sua prática docente. O forte no intelectual crítico é a sua própria consciência crítica. Então, faça aqui uma relação intelectual crítica com consciência crítica. E vai entender a autonomia não como um processo individual, mas sim coletivo, formando uma vontade comum. Nós vimos na profissionalidade do intelectual crítico que ele busca o bem comum. Ele tem como ideais a justiça, a solidariedade, o bem-estar. Portanto, ele vai agir de uma maneira a consolidar, a construir a competência como vontade comum, dirigida à transformação das condições institucionais e sociais de ensino. Quando se fala em profissionalismo, lembra, o conceito é condições de trabalho. Ele vai buscar a luta pelo profissionalismo e pela profissionalidade. Como indissociáveis, ao mesmo tempo em que ele busca a melhoria das condições de trabalho, ele vai buscar também a melhoria da sua obrigação moral, do seu compromisso com a comunidade e também com a sua competência profissional. Autonomia como processo coletivo será muito importante para entendermos o que vem a seguir para o completo. Entretanto, vamos aqui colocar um pouquinho mais de pimenta, lembrando aqui a professora Selma Garrido Pimenta, na ideia do professor reflexivo, que é uma tendência de discussão muito forte nos anos 1990, mas que perdura até hoje. Muita gente entendia o profissional reflexivo como aquele professor que ficava lá no trono, com aquele pensador assim, pensando a respeito da vida, longamente meditando, mas não é disso que se trata, não. Para Chong, que é um filósofo e pedagogo importantíssimo, o professor reflexivo é aquele que reflete na ação. Prática, aqui a chave de leitura, muito importante, prática, teorização ou teorizações e prática transformada e transformadora. Esse momento seguinte tem que ser diferente do momento inicial. Como é que faz isso? Pela ação, pela atividade. Vamos entender melhor aqui. O que é a reflexão na ação? É a maneira como o professor, os profissionais, executam o seu trabalho com eficiência e eficácia. Stenhouse é outro autor que diz que essas situações educativas, elas são singulares, essa prática é singular. E essas práticas expressam valores culturalmente estabelecidos, certos valores e a busca da prática do ensino. Ou seja, na minha atuação educativa, eu vou buscar materializar os valores da sociedade. E se eu estou imbuído de um valor, de uma obrigação moral voltada a um sistema de cidadania, de democracia, de justiça e solidariedade, propriamente eu vou atuar na minha prática cotidiana de docente com esses valores. E Eliott diz que o significado do professor como pesquisador enquanto prática reflexiva. Bom, esse processo aqui de reflexão na ação é o mesmo processo de pesquisa. Quando você tem um objeto de pesquisa, que é a prática, ou teoria, um objeto teórico, você faz uma reflexão teórica e vai entender esse objeto já em outra dimensão da prática transformada. Então, essa reflexão do professor vai depender de um conhecimento acumulado ao longo da sua experiência. E nesse momento, o Eliott se aproxima da ideia do intelectual crítico, porque essa prática aqui que eu coloquei como número um, ela não necessariamente é a primeira prática. Já vem uma série de condicionamentos sociais, aqui diversos, com várias trajetórias, com vários movimentos, aqui na jornada educativa, que vão trazer uma prática contextual diferenciada a cada sujeito, a cada situação e contexto escolar. Como no Japão, ou na Alemanha, Estados Unidos, ou no Brasil, ou nas Áfricas, ou na Austrália, com certeza, as práticas docentes vão estar muito relacionadas ao contexto e é preciso ser um professor pesquisador para colocar crítica nesse sentido aqui do professor reflexivo. Então, um pouquinho mais de elementos para você aprofundar do professor reflexivo. Para o intelectual crítico, vamos aqui acompanhar textos do Contreiras e eu vou direto ao ponto aqui para instruí-lo, para problematizar com você o significado dessas citações diretas do texto do Contreiras. Vamos lá. A reflexão crítica não se pode ser concebida como um processo de pensamento sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito muito claro de definir-se diante dos problemas e atuar consequentemente considerando-os como situações que estão além de nossas próprias intenções e atuações pessoais para incluir sua análise com problemas que têm uma origem social e histórica. Vamos lá. Primeiro texto. Nós já vimos aqui o nosso esqueminha, a chave de leitura poderosíssima. Essa chave vai te acompanhar em vários estudos de autores diferentes e você vai fazer uma síntese, vai bater o olho e vai perceber qual é o sentido do que está se colocando no texto. Bom, vamos colocar aqui. Tem situações de origem social e histórica. Esse movimento no tempo aqui e no espaço. Tempo e espaço social. Nós não nascemos sozinhos, nós não nascemos do nada, temos um condicionamento histórico que forma a nossa prática aqui. Correto? Essa prática leva-nos a uma teorização e a uma nova prática. Vamos lá. Essa reflexão que é a teorização não é um processo sem orientação. Nós temos elementos culturais aqui intervenientes, elementos do contexto cultural. Cultural. Esse movimento tem propósitos, ou seja, quando a gente faz a proposição de uma ação, nós temos intenções. Ninguém é ingênuo a ponto de não colocar propósitos na ação. Você tem um sentido da sua ação. No cotidiano, pense algo que você está fazendo hoje, alguma decisão que você tem que tomar na sua vida pessoal, você vai entender que você tem um propósito. Portanto, as intenções do futuro é que nos orientam à prática. Isso é para qualquer situação humana. E na educação, colocar intenções. Por exemplo, eu quero formar o educando cidadão crítico. ou eu quero formar uma pessoa bem preparada para o mercado de trabalho, para a empregabilidade. Ou eu quero formar uma pessoa para passar no vestibular e no Enem. Veja que eu coloquei três finalidades, sendo que a formação cidadã, ela é superior. Ela é mais constitucionalmente, inclusive, politicamente correta do que simplesmente preparar uma pessoa para passar num concurso ou num vestibular ou no Enem. Isso é muito pouco. a pessoa pode e deve ser mais. Vamos lá. É disso que se trata. Há situações aqui na nossa prática, na ação, que escapam do nosso controle. Não somos senhores e senhoras de todas as decisões. Nós somos influenciados e nos correlacionamos com outras pessoas, ou não. Portanto, as nossas próprias intenções e atuações pessoais têm que ser confrontadas com o coletivo. E, ainda mais, esse nosso atuar, essa nossa atividade, tem a referência, como eu falei aqui no início, da temporalidade e da espacialidade. Portanto, essa reflexão crítica não é um processo sem orientação. Tem uma intenção, ela depende das nossas condições pessoais e sociais e tem a ver com o dinamismo histórico da nossa constituição enquanto pessoas. Vamos lá. Próximo texto. A reflexão crítica é libertadora porque nos emancipa das visões acríticas. Então, aqui nesse ponto 1, voltando ao nosso esqueminha, se nós estamos numa posição acrítica, o ponto 2 tem que ser uma posição crítica. Mas como é que se dá essa passagem? É reconhecendo que nós somos condicionados por pressupostos, muitas vezes preconceitos, hábitos, tradições e costumes que a gente não questiona. por exemplo, todo dia eu preciso chegar na escola e fazer a chamada. Por que eu não questiono isso? Ou eu tenho que chegar na sala de aula no início do ano e fazer os combinados. Mas por que eu tenho que fazer combinados no início do ano? É porque a tradição manda? Ou porque estou também exercitando com esse educando a formulação de regras de convivência que tem a ver com a participação democrática? Quando eu peço um trabalho de pesquisa eu vou também trabalhar a dimensão ética de que o aluno não copia e cole acriticamente conteúdos da internet? Ou eu vou deixar a coisa correr porque é isso que tem que ser feito copiar e colar sem crítica? Portanto, essas visões acríticas, essas visões ingênuas precisam ser questionadas. Vamos lá ao texto. Portanto, a reflexão crítica é libertadora porque nos emancipa de tudo que é errado, que é a crítica, ingenuidades, hábitos e costumes que a gente não questiona e das formas de coerção e dominação que tais práticas supõem. Por quê? Toda vez que eu faço algo porque os outros mandam ou porque eu tenho uma coisa a dever para um gestor, então aí eu estou sob domínio da coerção e da dominação. Isso se torna, como diz Contreiras, um auto-engano. Perceba, então aqui nós temos a posição do intelectual crítico. Vamos adiante então. Tem mais textos aqui do profissional crítico que é muito importante para a gente poder ter uma boa fundamentação. Muitas vezes a banca coloca aquele texto que você fica lendo, 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 e aí acaba se perdendo, não respira. Então é preciso respirar e vamos lá ao próximo texto. O processo de reflexão crítica permitiria aos professores e professoras avançarem para uma transformação dessa prática mediante a sua própria transformação como intelectuais críticos. Isso requer, primeiramente, a tomada de consciência dos valores e significados ideológicos implícitos nas atuações de ensino e nas instituições que sustentam. E, em segundo lugar, preste atenção aqui na terminologia, uma ação transformadora dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça existente em tais instituições. Vamos lá, vamos entender aqui essa formulação prática, teoria e prática, já faz aqui a chave poderosa de leitura e você vai entender que essa reflexão crítica, o intelectual crítico faz com que a prática seja transformada. Aqui é muito importante, meu amigo, minha amiga, se não houver transformação em um processo educativo, nada valeu. A gente precisa sair de uma aula, de um encontro, de uma live ou de uma hora pedagógica transformados. Se aquilo vira uma rotina que não tem sentido, aquilo não valeu para a nossa vida e nem para o nosso profissionalismo e muito menos para a nossa profissionalidade. Então, essa transformação vem do pensamento ingênuo para o pensamento crítico, como o Contreras já havia falando. Isso precisa ter consciência de valores da sociedade, ou seja, nós temos que estar antenados, ligadões nas culturas da nossa sociedade, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, o nosso contexto. Porque esses valores têm significado ideológico. Se nós queremos, por exemplo, uma educação de gênero que respeita a individualidade da formação do aluno, ou simplesmente vamos ficar berrando aí contra a chamada ideologia de gênero, porque a gente não sabe trabalhar a constituição do sujeito na sua dimensão subjetiva da constituição da identidade sexual. Então, é importante, porque o significado ideológico vai repercutir exatamente na prática docente e nós podemos destruir uma vida por não compreender seriamente o que está implicado em valores sociais. E esses valores mudam conforme a nossa sociedade também se transforma. Vamos lá. Em segundo lugar, essa ação transformadora do professor precisa também reconhecer que o sistema tem problemas, que o sistema não é perfeito, que as políticas públicas podem e devem se transformar, superando irracionalidades e injustiça existentes nas instituições. Um exemplo que merece ser colocado aqui, a injustiça da exclusão digital. É muito importante trabalhar porque isso é irracional, não é justo que pessoas estejam alijadas, estejam alienadas da prática do acesso à internet. Isso é um direito humano, o acesso à internet. Então, é um absurdo e o professor precisa lutar, sim, nos movimentos sociais, nos movimentos docentes para lutar para a mudança dessa realidade. Vamos lá, então nós já temos um segundo, um terceiro texto aqui que nos traz um elemento muito importante do Contredas. Vamos lá adiante, mais um texto. No encontro com os outros, lembra que eu coloquei que nós tínhamos sujeitos aqui que se relacionam entre si? Tanto alunos como mães e pais, colegas e outros setores sociais, autonomia profissional, caso se queira, emancipação, deveria começar juntamente com essa sensibilidade moral, pelo reconhecimento de nossos próprios limites e parcialidades na forma de compreender os outros. Olha só que importante isso. Um reconhecimento que não é espontâneo, mas buscado de forma autoexigente e trabalhosa, mas tampouco imposto ou dogmaticamente estabelecido mediante verdades já libertadoras. vista assim, autonomia profissional perde-se o sentido de autossuficiência para aproximar-se da solidariedade. Aqui é uma crítica contundente àquele professor e professora que se acha senhor e senhora da situação, autossuficiente. Aqui eu mando, aqui eu faço o contexto e a família é um empecilho, o aluno é um detalhe, então isso está equivocado. O que o Conteira diz a autonomia é um ato de solidariedade e de reconhecimento da nossa incompletude, diria o Paulo Freire. É entender que a emancipação começa juntamente, não é separada da sensibilidade moral e de reconhecer limites e parcialidades. Porque na nossa interação com o outro, seja pais, alunos, mães, famílias, comunidades, gestores, outros professores, nós temos que compreender o outro em sua plenitude. Isso não é espontâneo. Veja que a prática aqui, ingênua, é uma prática espontânea. Nós não podemos ficar no lugar comum, na parcialidade, é preciso ter uma crítica do nosso próprio ser para podermos compreender melhor. O outro é autoexigente e trabalhoso, não é fácil desenvolver autonomia e nem adianta a formação docente dizer agora você precisa cumprir esse receituário dogmaticamente, não vai funcionar. Não existem verdades libertadoras pré-existentes. A libertação é um processo que se constrói ao caminhar. Só se faz o caminho ao caminhar, essa é a verdade. Vamos lá, a autonomia profissional está referida, portanto, à autonomia social. Esse é um grande elemento que você deve guardar aqui na obra do Contretes. Vamos falar um pouquinho a terceira parte da obra do autor fala da autonomia do seu contexto. Autonomia como a profissionalidade docente é resultado de uma série de fatores. Então, o que é autonomia? Autonomia está ligada à profissionalidade. O que é profissionalidade? Lembra dos três modelos? Da forma como eu me posiciono enquanto professor, a minha autonomia vai ter significados diferentes, não é um conceito unívoco, não é unívoco, é um conceito polissêmico, tem vários sentidos. Tanto a profissionalidade como a autonomia resultam de uma série de fatores, que não é apenas buscar direitos trabalhistas ou reconhecimento social. Ou seja, aqui está dizendo que a autonomia ela supõe o profissionalismo, mas depende também da profissionalidade. Não basta ter boas condições de trabalho, eu preciso ter também condições de formação da minha identidade socioprofissional. A autonomia só será real se acompanhada de uma profissionalidade do ensino. Não terá progresso se o ensino também ficar obsoleto e estático parado no passado, se a escola ficar apegada à tradição, apegada somente às normas, sem reconhecer que o outro, a outra pessoa, tem sentido e verdade no nosso caminho. Vamos lá, é portanto necessário um equilíbrio entre as práticas pedagógicas. Não pode haver um desequilíbrio, por exemplo, entre a profissionalidade e a profissionalização. Não pode haver um desequilíbrio também entre as condições de trabalho, que é a profissionalização, e o ser docente. Não pode haver um desequilíbrio entre o que eu sou enquanto docente do que é a minha instituição. Por isso que as práticas pedagógicas têm a ver com elementos pessoais, institucionais e sociopolíticos. Por exemplo, o piso nacional salarial do professor, o piso, a lei do piso, é uma variável sociopolítica, se ele não tiver reajuste todo ano, se não for conforme a lei reajustada e a lei obriga, o professor vai ter problemas na sua subsistência, ele vai ter que trabalhar mais em outras funções para poder dar conta do seu sustento. se a escola, por exemplo, não ter condições ou não estabelecer critérios de condições profissionais de negociação de conflito, também o professor ficará perdido e perderá a sua autonomia. Porém, se o professor também não tiver as condições pessoais de equilíbrio da sua profissionalidade, compreendendo a obrigação moral, compromisso comunitário e as competências profissionais, também a prática pedagógica será distorcida e contraditória. Portanto, aqui nós temos o equilíbrio como algo muito importante. Como é que se dá esse equilíbrio? Através da descentralização dos currículos. Há um movimento aqui no Brasil, a BNCC, ela tem muito essa questão de ser diretriz para a formação curricular. A BNCC não é currículo. Aqui está uma dica quente, deixa eu fazer a minha fogueirinha, aqui uma dica muito quente para você. O currículo, ele é algo a ser construído no contexto escolar. Mas essa descentralização que a unidade escolar precisa ter, essa descentralização tem que ser realmente democrática e pedagógica. Ela não pode ser algo para inglês ver, como diz na linguagem popular. Tem o aniversário da rainha, então não pode ser algo que fique ali apenas como algo simbólico. É preciso que a qualidade do ensino seja melhorada, seja aperfeiçoada e não somente uma troca de responsabilidade, ou seja, passando do gestor nacional ou estadual para a mão do professor. Não é fazer com que o professor tenha uma falsa autonomia. Agora eu sou professor responsável pelo currículo e aí eu me viro sem ter apoio da minha comunidade escolar. Isso não funciona também, por isso que muitas reformas educacionais dão errado. É preciso superar a meritocracia, que é o domínio do mérito, o bônus, sem sentido. É preciso também superar o individualismo, a tecnocracia e o controle social para estabelecer a conquista da justiça, igualdade e da emancipação, que é o modelo passado do tradicional para o progressista e democrático. Isso é importantíssimo. Buscar o professor competitivo para dar lugar ao eficiente é transformar o processo em uma empresa. Aí nós temos a nova gestão pública que quer transformar as escolas públicas em empresas. Isso é prática neoliberal, isso não funciona também em nenhuma parte do mundo. A escola trabalha com seres humanos, não são com produtos que entram aqui no início, insumo, produto, não é insumo, processo, produto e sai um produto homogêneo. Não. Seres humanos têm vontades e têm diversidade. Portanto, técnicas. Se dizia assim, o professor com técnica vai longe. Não. O professor precisa ter um processo de formação humanizado. Não há como pré-determinar um produto pronto no processo educativo, não há uma mensuração por igual, não há uma previsibilidade do que vai sair aqui das interações na escola. O mais importante é construir vínculos entre professores e sociedade, envolvendo a família, a sociedade, e o Estado no processo de educação escolar. Isso vai se fazer com diálogo social e não com imposições de sentidos. O professor será autônomo somente quando a escola for autônoma. Ou seja, quando o professor e a escola tiverem autonomia, aí sim haverá uma autonomia verdadeira e não uma falsa autonomia. A escola e o professor como idealizadores de práticas e não aplicadores de receitas mágicas prescritas fora dos muros da escola sem o aval e reflexão da comunidade na qual está inserida. Então, a prática pedagógica não pode ser imposta a partir de fora. Ela tem que ser construída no interior da escola de uma maneira democrática. A autonomia, portanto, é um processo de construção permanente. Tem que se equilibrar diversos elementos, como nós já vimos. Por isso, ela não pode ter uma definição única e autoexplicativa. autonomia é um conceito polissêmico como nós vimos. Autonomia não é, o Conteiras vai concluir, um chamado à autocomplacência da pessoa ficar lamentando e nem o professor fechar daquele pensador reflexivo, competitivo que vai se isolar para poder fazer o melhor, ser o melhor em detrimento dos demais. Não, é importante que o desenvolvimento educativo dos professores só verá da democracia. Por isso que eu falei que democracia é um conceito chave para entender a construção de uma autonomia profissional juntamente com autonomia social. E aqui, democracia é a palavra fundamental para o nosso estudo da autonomia dos professores e das professoras. Com isso, nós chegamos ao entendimento de uma autonomia como processo pessoal, subjetivo e também coletivo. A você, meu, muito obrigado, bons estudos e aprofundamentos. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau!